Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo de resultados e dessa vez eu vou trazer todos os resultados do UFC San Antônio, que teve como luta principal Rafael dos Anjos, brasileiro, contra Leon Edwards. Já tem dois vídeos de resultados postados aqui no canal e eles vão aparecer no final desse vídeo. Então você não precisa sair desse vídeo, no final desse vídeo você vai clicar e você vai poder assistir ou o meu vídeo comentando sobre a luta do Massaranduba, do Francisco Trinaldo Massaranduba, brasileiro, ou você vai poder assistir o vídeo da luta principal que foi o Rafael dos Anjos e Leon Edwards. Claro que você pode clicar em um e depois assistir o outro, só estou falando que não tem como você clicar em dois ao mesmo tempo. Enfim, vocês entenderam e bora lá. A primeira luta que a gente teve nessa noite foi Felipe Cabocão contra Domingo Pilarte e o Felipe venceu por decisão dividida dos juízes. Foi 29 a 28 para ele, dois 29 a 28 para ele, e um 29 a 28 para o Domingo Pilarte. Na segunda luta da noite tivemos Mário Bautista vencendo de insulção por decisão unânime dos juízes. Essa luta foi muito boa. Até agora eu não sei, durante esse vídeo, qual luta ganhou o prêmio de luta da noite, mas eu acho que essa poderia ser a luta da noite. Não sei se foi, porque eu ainda não vi, mas eu acho que é, sei lá. Enfim, Mário Bautista venceu essa luta que foi muito interessante, gostei do coreano, bastante raçudo. Próxima luta, Ray Borg contra Gabriel Silva e o Ray Borg venceu por decisão unânime dos juízes. A próxima luta foi a brasileira Jennifer Maia vencendo a Roxane Modaferi na revanche. Entre elas, a brasileira já tinha vencido a primeira luta e venceu de novo, e dessa vez por decisão unânime dos juízes. Próxima luta, mais Brasil e Brasil vencendo de novo. Clidson Abreu, que é brasileiro, venceu o Sam Alves por decisão unânime dos juízes. Na penúltima luta do card preliminar, tivemos Raquel Pennington vencendo a Irene Aldana por decisão dividida dos juízes. E na última luta do card preliminar, tivemos Alex Caceres vencendo Steven Peterson por decisão unânime dos juízes. E entrando agora no card principal, tivemos André Arlovski contra Ben Hotwell. E o André Arlovski lutou bem, lutou muito bem inclusive, e venceu por decisão unânime dos juízes. Na segunda luta do card principal, tivemos Alexander Hernandes vencendo Francisco Trinal no Passaranduba por decisão unânime dos juízes. Dois trintas a vinte e sete e um vinte e nove a vinte e oito. Eu não vou falar nada, só assiste meu vídeo que já tem um vídeo falando só disso. Próxima luta, Dan Hooker contra James Vick. O Dan Hooker venceu por nocaute no primeiro round com dois minutos e trinta e três segundos. Próxima luta, Greg Hardy contra Juan Adams. E o Greg Hardy venceu no primeiro round por nocaute técnico com 45 segundos de luta. E no common event, tivemos o Walt Harris vencendo Alexey Olenik por nocaute com apenas 12 segundos de luta. Sim, um nocaute em 12 segundos. E na luta principal, tivemos aí Leon Edwards, décimo segundo do ranking, enfrentando o brasileiro Rafael dos Anjos, que era um top 5, era assim, não sei se vai sair já, mas eu acho que vai, né? Mas estava como top 5 aí da categoria meio médio. Infelizmente, o brasileiro acabou perdendo por decisão unânime dos juízes. Um juiz enxergou os cinco rounds para o Leon Edwards e os outros dois quatro rounds para o Leon Edwards. Então, realmente foi uma vitória bastante amarga para o Rafael, que vai jogar ele provavelmente para fora do top 5. Mas também tem um vídeo falando só sobre essa luta e o que deve acontecer. Então, você também pode assistir. Enfim, esse foi o card completo aí, todos os resultados do UFC São Antônio. Foi uma edição interessante do UFC, foi uma edição legal, boa, lutas boas, nocautes muito rápidos. Alguns nocautes como o do Juan Adams, que eu achava que podia ter esperado um pouco ali. Na verdade, nem que podia ter esperado. Eu acho que foi certa a paralisação. Eu não sei se o Miragliota, que era o árbitro, não sei se ele falou baixo, o cara não ouviu. Foi mais vacilo do lutador do que do árbitro, na minha opinião. Mas eu acho que, na verdade, eu não tenho certeza se o Miragliota falou alto. Mas o lutador, na minha opinião, está errado também. O cara tomou 30 socos na cabeça e não fez sinal nenhum que ia reagir. Então, está certo de ter parado. Mas é que foi aquele resultado que você fica naquela de, será que o cara estava tonto mesmo? Será que dava para continuar? Mas enfim, vacilou, perdeu, né? Mas tivemos aí o nocaute do Dan Hooker contra o James Vick, que foi um lindo nocaute. O James Vick caiu todo torto ali. Isso tudo só no card principal. A luta do Rafael dos Anjos, que foi uma luta interessante também. Aí, decepcionante, tivemos a luta do Massara Anduba, que foi uma luta morna, para não dizer chata. E aí, para fechar com chave de ouro, teve um resultado esdrúxulo. Um resultado oficial esdrúxulo. E a luta do Andrei Arlovski também foi boa. Então, assim, o card principal inteiro foi bastante interessante. Um evento legal, apesar de ter um card aparentemente fraco. Foi um evento interessante. E fica ligado, né? Já se inscreve aí no canal e ativa o sininho, porque no próximo final de semana, temos disputa de cinturão peso pena. Temos Max Holley contra Frank Edgar. Vai ter live aqui no canal. Durante essa semana, vai ter vídeo falando quem são os favoritos, né? Segundo as bolsas de apostas. Vai ter a minha opinião, quem eu acho que é o favorito também. Lembrando que nesse UFC de agora eu acertei o palpite da luta principal. Então, vai que eu acerto o da outra também. Então, é bastante importante que você esteja inscrito com o sininho ativo para não perder nenhum vídeo. E agora sim, encerrando esse vídeo, vai aparecer aí. Você pode clicar e assistir o meu vídeo falando sobre o Massara Anduba. Ou mesmo sobre a luta do Rafael dos Anjos, beleza? Deixa o like nesse vídeo antes de sair. Deixa o seu comentário sobre esse evento. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou. Tchau.